Quarta-feira foi violenta em Parnaíba. A Polícia Civil registrou a execução de um ex-presidiário. Quem vai voltar falando sobre o assunto é o Raimundo Lima. Divide a tela com a Raimundo Dassa aí. Porque ali é o seguinte, Parnaíba, inclusive a atuação da Força-Tarefa é relativamente controlada. Mas de vez em quando ocorre, como ocorre a morte policial civil, enfim, ocorrem esses episódios de violência. Raimundo, essa morte, especificamente, tem alguma relação com passagens anteriores, crime organizado? O que a polícia relatou até agora? Está sendo investigado, Douglas. Esse crime aconteceu ontem à noite, segundo a Polícia Civil, ainda muito cedo para se fazer alguma especulação. Mas o fato é que esse rapaz tinha deixado o sistema prisional há pouco tempo. Ele deixou o sistema prisional no mês de setembro passado. E tinha sido preso exatamente por questão de tráfico de drogas. Então, aí já se pode ter uma noção do tipo de envolvimento dele com o crime organizado. O fato é que ele acabou sendo assassinado ontem à noite, lá em Parnaíba. O crime aconteceu na noite de ontem, no bairro João XXIII, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. Um homem de 23 anos, identificado como Matheus da Conceição Soares, foi executado com cinco disparos de arma de fogo. A vítima foi interceptada quando passava de moto em uma das ruas do bairro. A Polícia Civil tem informações de que a vítima cumpriu pena por crime de tráfico de drogas. O Matheus, é interessante ressaltar que tem pouco mais de dois meses que saiu do presídio, descontrava preso, tem envolvimento com tráfico de drogas. A equipe de local de crime de Parnaíba tem uma equipe de plantão todo dia para atender local de crime. Comparou seu local, acionou perícia técnica para fazer os levantamentos e tentar esclarecer o que aconteceu. No local do assassinato, foram recolhidos cartuchos de pistola .40, arma de uso exclusivo das forças policiais. Tem essa notícia de que mais de uma pessoa possa estar envolvida com essa situação de ontem. A informação precisa ser levantada, realmente os elementos ainda estão sendo levantados, desde que isso aconteceu na noite de ontem. Então, assim, a gente espera que nos próximos dias aí possa ter mais informações acerca desse crime. Bom, mais um crime que chama atenção aí no litoral do estado, o litoral esse que agora no fim de ano deve receber muitos turistas e que precisa de um reforço policial aí agora nesse período de alta estação do fim de ano.